Vamos falar do Master, Zé? Então, o Master, nós tivemos a semifinal nesse final de semana e o Master aí chegou aí, definiu os seus finalistas a JH Veículos já tinha se classificado o motivo, o time da Vision desistiu, tomou lá um sapeco de 6x2 viu que não podia reverter, morreu o assunto sábado nós tivemos o jogo do Clube dos 15 contra a FAP primeiro confronto que vocês estão vendo, 3x1 no campo da FAP e aí o time do Clube dos 15 jogando em casa sabendo até as curvas do campo, o carocinho diferente, o morrinho diferente o caminho para o gol mais próximo, venceu de novo de 5x0 o time do Clube dos 15 está na final, aí o Didico jogando o Edicinho fez dois gols, o Cafezinho fez gol o Dinei fez dois gols no sábado e garantiu aí a vaga para a final da Copa Esporte e Esporte Centro lembrando que a Copa Esporte e Esporte Centro 45 vai voltar agora no segundo semestre no mês de fevereiro e a Copa Esporte e Esporte Centro tem aí o apoio total, é claro, da Nilza ela é dona da loja Esporte Camisa 10, da loja Esporte Centro e também da GRG, lá no shopping ela também é proprietária, empresária do esporte, ajuda o esporte amador vai apoiar o Circuito do Café, vai estar apoiando, vai ser Copa Circuito do Café Esporte Centro já fechamos com ela, então um abraço dessa guerreira aí, a Nilza que está trabalhando na hora dessa está curtindo lá a GRG, lá no shopping agora, todo dia até as 10 horas a Nilza está lá bom, a final, então, vai ser depois do Carnaval passou o Carnaval no próximo sábado campo provavelmente na FAP, que é um campo neutro dos dois times já me liberaram o campo da FAP o campo neutro ali, tudo cercadinho e também pode ser na Copel então, Clube dos 15 contra a JH Veículo os artilheiros do campeonato, o artilheiro é o Idinei, da JH que vai estar junto a defesa menos vazada é o Clube dos 15, que vai estar jogando então, é isso aí que vai estar acontecendo a final do campeonato provavelmente a gente vai estar solicitando aí a FAP para estar fazendo a final nesse belíssimo campo ali na Associação dos Funcionários da Prefeitura de Apucarana quem esteve participando da competição o meu time, que terminou em forma quase que invicta só empatou uma, fez um ponto no campeonato inteiro tivemos um empate e todas derrotas na SUS não, é verdade fase de aprendizagem, o ano que vem nós vamos melhorar nós conseguimos as três vitórias, por exemplo, dá bom uma e o empate já melhoramos o rendimento do ano de 2015 tivemos a imbatível, a Autopest, trabalhando o time do Mirandinha, da Seven Jeans e também a participação aí do pessoal da FAP o pessoal da Seven Jeans, o pessoal da Visio Distribuidora Clube dos 15 e aí também JH Veículos turno e retorno disputado os finalistas aí então, JH Veículos e a equipe do Clube dos 15 tá certo Zé Carlos? vem pra cá bom